Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Papo Acessível, que tem como objetivo trazer informações sobre as pessoas com deficiência no mercado jornalístico, além de trazer convidados a cada episódio. O podcast será apresentado por mim, Gabriela Lida Maiseno, e minhas companheiras, Nívia Araújo e Jaini Souza. Antes de passar a bola para elas, vou fazer uma breve descrição minha, né? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos enroladinhos, curtos, nem alta, nem baixa, nem gorda, nem magra, e tenho 23 anos. Agora é com você, Nívia. Oi, gente, eu sou a Nívia, também vou me descrever aqui. Eu sou parda, tenho cabelos castanhos e longos, meus olhos também são castanhos, né? Castanhos escuros. Meu rosto é um pouquinho oval e eu estou bem animada para começar esse primeiro episódio. Oi, meninas! Oi, pessoal de casa! Eu sou a Jaini, tenho 21 anos, tenho pele clara, cabelos pretos, bem cacheados e voam no mordo. Meus olhos são castanhos e eu tenho um lábio um pouco grosso e um rosto bastante redondo. Nesse primeiro episódio, entrevistamos a doutora Maria Clara Persilva, que é uma pessoa com deficiência física e mestre em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de pesquisadora dos estudos da deficiência e em direito do trabalho. Ela nos concedeu uma entrevista por áudio. Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou graduada em direito pela UFMG e mestre também em direito pela UFMG. Minha pesquisa de mestrado é sobre o direito do trabalho e as pessoas com deficiência. Eu sou cadeirante, tenho pele clara, cabelos castanhos ondulados. A primeira pergunta foi o que a motivou a ser advogada e pesquisadora dos estudos da deficiência? O mais me motivou mesmo foi essa escolha por trabalhar com pessoas, trabalhar com a vida das pessoas e tentar fazer um pouquinho de transformação social mesmo no mundo e para quem precisa. Pesquisar e trabalhar com o direito de pessoas com deficiência veio, em primeiro lugar, por conta da minha própria deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante desde os 15 anos e por viver as barreiras que a sociedade impôs a mim e a impõe a outras pessoas com deficiência, eu pude perceber a importância da gente falar sobre o tempo, sobre esse tema, pesquisar sobre ele e tentar transformar o mundo ao nosso redor um pouco mais inclusivo. E durante o curso de direito, essa sensação de que a gente deve procurar justiça e direitos iguais me fez cada vez mais me aproximar do direito das pessoas com deficiência. Eu trabalho com direito do trabalho, mas pesquiso e lido também com o direito das pessoas com deficiência. E eu acho que a minha principal motivação é tentar fazer com que as leis que hoje existem possam ser aplicadas e que as pessoas com deficiência possam cada vez mais ter seus direitos garantidos, que a sociedade possa se tornar cada vez mais inclusiva e cada vez menos capacitista. Sobre essa última palavra utilizada pela doutora, capacitistas, o capacitismo é um termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência que abrange desde a sensibilidade até a forma que a sociedade trata essas pessoas. Agora, retornando à entrevista, a doutora Maria Clara nos relata sobre o não cumprimento das leis trabalhistas para pessoas com deficiência, como a lei de cota. O que eu posso dizer é que dentro do direito do trabalho, os casos mais recorrentes costumam ser de não cumprimento da lei de cotas por parte das empresas. Hoje existe uma lei, provavelmente vocês já devem ter pesquisado sobre ela, que é a lei de cotas que garante uma reserva de um percentual de vagas para pessoas com deficiência a depender do número da empresa. Então, empresas com mais de 100 empregados, elas são obrigadas a contratar um determinado percentual de pessoas com deficiência, dependendo do tamanho dessa empresa. Só que hoje, muitas das empresas não cumprem com a cota. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a relação anual de informação social do Ministério do Trabalho de 2019, somente 53% das empresas que tinham a obrigação de contratar uma pessoa com deficiência cumpriam a cota e preenchiam as vagas destinadas a essas pessoas. Então, hoje, apesar de a gente ter, de acordo com o último estudo do IBGE, mais recente, aproximadamente 13 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, só existem mais ou menos 700 mil postos de trabalho preenchidos por pessoas com deficiência. Então, a principal causa de ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho, hoje, pelo Ministério Público do Trabalho, é contra empresas que não preenchem essa cota para a inclusão e contratação das pessoas com deficiência nas empresas. Em seguida, foi perguntado se há muitas empresas inclusivas e, se não, o que ela acha que deveria ser feito para mudar esse cenário? Não, são pouquíssimas as empresas que são realmente inclusivas e que têm programas que estimulam a inclusão, que estimulam a contratação, o aperfeiçoamento das pessoas com deficiência dentro delas. Para mudar essa realidade, eu acho que a primeira coisa é fortalecer a lei de cotas que já existe, porque o fato de pessoas com deficiência serem obrigadas, de existir a obrigação de contratar pessoas com deficiência, façam com que as empresas sejam obrigadas a ter essas pessoas no seu quadro de pessoal, e ao ter essas pessoas no seu quadro de pessoal, elas acabam sendo levadas a mobilizar a equipe, mobilizar o ambiente para que ele se torne mais acessível para aquela pessoa. E quando outras pessoas começam a conviver com pessoas com deficiência, elas costumam mudar olhares que antes eram mais capacitistas. Então, é importante que as pessoas com deficiência, elas estejam dentro das empresas, elas estejam nos ambientes de poder, para que esses ambientes mudem, e para que os ambientes sejam cada vez mais inclusivos, e que as pessoas percebam a capacidade dessas pessoas e possam desmitificar essa visão distorcida de que as pessoas com deficiência muitas vezes não são capazes de viver, de trabalhar e de ter uma vida como qualquer outra pessoa. Para finalizar, perguntamos sobre o que acontece quando não há cumprimento dessas leis trabalhistas. A fiscalização hoje, ela apenas lida com o cumprimento ou não do preenchimento das vagas, então existe uma fiscalização de que aquela empresa cumpre ou não, preenche ou não as vagas que ela tem que preencher com pessoa com deficiência, mas não existe uma fiscalização do pós-contratação, se aquelas pessoas que foram contratadas estão incluídas, se aquelas pessoas estão nos cargos compatíveis com a qualificação que elas têm, se o ambiente de trabalho é inclusivo ou não, então existe essa falta de fiscalização nesse sentido. E um outro grande problema é que as multas hoje, aplicadas às empresas, são multas que não são muito altas, então muitas vezes as empresas, elas preferem se arriscar e não cumprir com a legislação para não ter que fazer mudanças de acessibilidade, de inclusão para demandarem algum dinheiro, nem sempre, mas algumas vezes as demandas, esse tipo de esforço, elas preferem descumprir e correr o risco de ter que pagar pela multa, porque a multa não costuma ser muito alta, então eu acho que existe uma necessidade de mudança dessa fiscalização. Por hoje é só, pessoal. Gostaríamos de agradecer à doutora Maria Clara pela participação e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Papo Acessível. Eu sou a Gabriela da Maiceno e, como vocês sabem, eu já tenho 23 anos, tenho pele clara, cabelos ruivos, desbotados, meio enroladinhos, assim, batendo nos ombros, tenho olhos castanhos escuros e estou com um piercing bem grande aqui no meu nariz. Vou chamar aqui para compor esse segundo episódio as minhas companheiras, que é a Nívia. Oi, gente! Eu sou a Nívia Araújo, a segunda integrante do Papo Acessível. Tenho 24 anos, sou parda, tenho cabelos castanhos e longos. Meus olhos também são castanhos, né? Meu nariz é um pouco larguinho, meu rosto é um pouco oval e eu estou muito animada para começar aqui a nossa conversa. Agora eu vou chamar a nossa terceira e última integrante, Jaine. Oi, Jai! Oi! Ai, gente, eu estou mega animada para esse papo de hoje. Bem, eu sou a Jaine Souza, tenho 21 anos, minha pele é bem clarinha, como eu já comentei com vocês, meus cabelos são pretos e bem cacheados e volumosos. Meus olhos são castanhos, meus lábios são uns pouco grossos e meu rosto é bastante redondo. Oi, gente! Para começar esse segundo episódio, nós trouxemos o jornalista, radialista e professor Marcos Aurélio de Carvalho. Seja muito bem-vindo, Marcos! Olá, olá, Gabriele! Olá, Nívia! Olá, Jaine! A Jai! É uma honra fazer parte desse segundo episódio, integrar esse segundo episódio e conversar com vocês três, que são estudantes. É uma honra para nós também, né, Marcos? Nós pegamos até aqui um pouquinho o seu currículo, então deixa eu falar um pouquinho de quem é Marcos. Foi o primeiro repórter esportivo com baixa visão do rádio brasileiro, foi gerente executivo e apresentador da Rádio Globo de São Paulo. Na rede CBN, Marcos apresentou o programa CBN Total em Rede e foi coordenador nacional de esporte da emissora. E há três anos, o Marcos atua como produtor, roteirista e apresentador dos veículos de comunicação da ONC, a emissora web da Organização Nacional dos Cegos no Brasil. Marcos, é um grande prazer ter você aqui. E já vamos para a primeira pergunta, né, nesse seu currículo imenso, que a gente ficou, ali na pesquisa, a gente ficou bastante impressionada. Então, a primeira pergunta é, o que te levou a escolher o jornalismo? Mas, antes, vou me descrever também. Eu sou um homem branco, de cabelos uma parte grisalhos, já que eu já estou com 61 anos, outra parte ainda guarda um pouquinho do castanho escuro, que é a cor original do cabelo. Uso óculos com lentes bem grossas, na verdade, esse é apenas um dos meus quatro pares de óculos, né, que eu uso um para cada coisa, porque eu tenho baixa visão. Então, sou cego total do olho direito, eu perdi meu globo ocular direito inteiro, com glaucoma secundário que eu tive de nascença, perdi meu globo ocular direito inteiro, quando eu tinha sete anos de idade, aí no Rio de Janeiro, no subúrbio de Inhauma, onde eu nasci. Então, uso uma prótese no olho direito e tenho 10% de visão no olho esquerdo. Eu vejo tudo nitidamente, só que longe, pequenininho e tremido. Tremido como se o mundo estivesse sempre num grande terremoto. Para responder a pergunta, por que a paixão pela minha profissão e pela minha luta? Bom, pela minha profissão, por quê? Meu pai consertava rádios e TVs no subúrbio. Dava defeito em televisão ou rádio na região de Inhauma, Del Castilho, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, chama o seu Hélio. Então, meu pai era que consertava, meu saudoso pai, que morreu em 2019, era que consertava os aparelhos de rádio e televisão no subúrbio. Então, a minha casa era rodeada de rádios e TVs por todos os lados. E quando meu pai queria testar se um aparelho que ele consertou estava realmente bom, ele dizia, Marquinhos, Elinho, ouçam esse rádio aqui, esse aparelho de rádio aqui por alguns dias. Se tiver bom, ouçam os três dias. Se tiver bom, porque realmente está resolvido o problema, eu devolvo para o freguês. Então, me apaixonei porque foi um contato com o mundo. E aí entra o segundo motivo. O segundo motivo é nós, pessoas com deficiência visual, somos muito apaixonadas por rádio porque a leitura, para mim, por exemplo, era muito cansativa. Eu não tinha. Eu só fui ter esses óculos especiais a partir da quinta série. Aliás, a partir da virada da quinta para a sexta série. Quer dizer, até a quinta série, o começo da quinta série, a professora Tia Marli, do subúrbio de Inhaúma, Tia Marli Machado, ampliava as letras dos textos à mão para mim. Ela e a minha mãe, que coincidentemente também se chamava Marli, Marli de Almeida. Então, é por isso que eu me apaixonei por rádio e é por isso que eu me apaixonei pela luta pelos direitos das pessoas com deficiência e contra o capacitismo. Você falou sobre capacitismo. Então, pegando esse gancho, eu queria perguntar para você dos seus principais desafios que você enfrentou na sua vida por conta da deficiência visual, como você já falou aí, o capacitismo. Então, nos conta mais um pouquinho sobre isso. Pois é, nós, pessoas com deficiência, temos que enfrentar essas dificuldades, esses desafios o tempo todo. Mas eu não estou sozinho, né? São tantas e tantas histórias vitoriosas no meio tão complicado, né, para nós, no meio tão fortemente capacitista, que é o meio de comunicação. Quer dizer, os meios de comunicação ainda tem, ainda tem até hoje, mas era muito pior na época em que eu entrei. Ainda tem até hoje preconceito. Mas vocês reparem, por exemplo, a Fernanda Honorato, que tem síndrome... Vamos falar de outros pioneiros, senão fica parecendo que eu estou só fazendo autopromoção aqui. Vamos falar aqui, homenagear a Fernanda Honorato, a primeira repórter com síndrome de Down do Brasil, que está até hoje, desde o início dos anos 2000, na EBC, na TV Brasil, antiga TV educativa. A Fernanda Honorato é repórter, entrevistadora, nasceu no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela continua morando em Brasília, tem síndrome de Down e é uma brilhante profissional. Vamos falar aqui da Flávia Sintra, que tantas e tantas reportagens no Fantástico, que é cadeirante e é repórter. Fala aqui do Felipe Augusto Diogo, que foi meu aluno na Uni e que muito me orgulha como professor, porque ele é o primeiro caso de comentarista. Eu fui o primeiro repórter, o Felipe é o primeiro comentarista de futebol cego, trabalhando aqui no ABC Paulista. Podemos falar do pioneirismo de tantas e tantas outras pessoas que vencem barreiras, que ultrapassam barreiras. Mas não é fácil, eu não vou dizer para vocês que é fácil. Acho que assim, quem nasceu dos anos 90 para cá, tem uma série de ferramentas e de textos legais que facilitam o processo. Quando eu entrei na Rádio Tupi, Nívia, Gabriele e Jai, quando eu entrei na Rádio Tupi em 84, ainda era muito forte o preconceito e as situações que eu vivi foram incríveis, né? Incríveis tanto as boas quanto as ruins. Por exemplo, teve um jogo que um famoso narrador pediu para inverter a meta. O que é meta? Meta, aqui em São Paulo a gente diz meta. Aí no Rio, vocês dizem, vocês, olha só, como eu moro aqui em São Paulo há 15 anos, já estou falando como paulista. Mas enfim, no Rio a gente diz ponta, é o repórter que fica atrás do gol. Aí tinha um jogo do Flamengo contra um time pequeno, se não me engano, era contra a portuguesa da ilha, no Maracanã. E eu estava escalado atrás de um dos gols e o meu papel, que foi assim durante oito anos, era complementar. Correu, chutou pela linha de fundo, Marco Aurélio dizia, pois é, ele tocou com a perna esquerda. Ali naquela posição teria sido melhor a perna direita. Linha de fundo, 0x0. No placar, eu dizia o nome do patrocinador, né? No placar da cerveja XYZ. Bom, e aí num determinado jogo à noite, esse locutor chamou o Kleber Leite. Kleber Leite, que foi presidente do Flamengo, que era o meu chefe de reportagem, e disse, Kleber, no segundo tempo inverte, porque o Flamengo vai atacar para a esquerda, você vem para o gol à esquerda e o Marcos Aurélio vai para o gol à direita. E aí eu tive uma postura muito, foi uma postura muito legal do Kleber. Ele disse, não, isso não é justo. O Marcos fez o primeiro tempo de um lado, vai fazer, porque qual era o temor do locutor? Agora o time grande vai atacar, vai ter mais ataques, e ele achava que eu ia perder as jogadas. Então, é isso o tempo todo. Só que a diferença é que, a partir principalmente dos anos 90, com as discussões sobre educação inclusiva, sobre a lei de cotas, que é de 24 de julho de 91, então, o CUPacto da Guatemala, que é de 92, a gente foi conquistando uma série de, digamos assim, de passos. Passos, cada um, um por um, com muita luta, com muita batalha. Quando eu digo a gente, não somos só nós com deficiência visual, cegos e baixa visão, são as pessoas com deficiência em geral, até chegar à Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que era algo que vinha, era uma semente que tinha sido plantada nas Nações Unidas em 1990, mas que se concretiza em 2006, e no caso nosso do Brasil, 2015, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Então, a diferença, meninas, a diferença está que agora nós temos ferramentas legais muito mais sólidas do que eu, por exemplo, tinha naquela distante década de 80. Marcos, perfeito. Você mencionou aí que você foi o pioneiro a narrar os esportes, mesmo com a baixa visão. E aí é justamente sobre isso que você já mencionou que eu queria que você descrevesse ainda mais. Eu queria que você contasse para a gente como é que era feito, mesmo com os recursos da época, como é que você fazia a descrição tão precisa dos jogos. Eu queria que você explicasse as suas técnicas. Não, legal. Gabrieli, primeiro vamos fazer uma diferenciação aqui. Eu não narrava jogo. Quem narra jogo é o narrador, que fica na cabine, que fica lá no alto. Isso eu não tenho, com a minha deficiência, eu não tenho a capacidade de fazer. Aí que está. Mas é muito importante que isso tenha acontecido, que você tenha usado essa palavrinha, porque ela ajuda muito a todos nós entendermos do que se trata o capacitismo. Nós, pessoas com deficiência, não somos pessoas ilimitadas. Ninguém é ilimitado, né? Você, Gabrieli, tem coisas que você sabe que você tem total condição de fazer e de crescer em determinado ofício, profissão e tal. E tem outras que se disserem assim, eu vou chutar aqui, Gabrieli, se disserem assim, ah, Gabrieli, acho que você tinha que mudar totalmente de rumo e agora ser a doutora em física, como é o meu irmão, né? Física nuclear. Você vai dizer, não, não é a minha área, tal, peraí. A mesma coisa a Nívia, a mesma coisa a Jaini, a mesma coisa todos e todas que estão nos ouvindo. Então, nós, pessoas com deficiência, que militamos pelos direitos das pessoas com deficiência, nós sabemos que temos limites. Então, por exemplo, narrar jogo. Narrar jogo já é um pouquinho demais para mim, porque com a visão que eu tenho, eu não vou conseguir alcançar a velocidade da bola, ter a clareza de todos os jogadores, ainda mais em movimento. Se os jogadores estivessem parados, até daria. Com jogadores em movimento, ter clareza, sem o auxílio de alguém, de quem é que está tocando na bola. Eu sei que eu tenho esse limite, e eu nunca pretendi ser narrador. Mas a ponta é uma conarração, né? Quer dizer, a ponta, ficar atrás do gol, você, na verdade, complementa os detalhes em texto narrativo e descritivo. Vocês devem ter tido essa disciplina na faculdade, quer dizer, como é que você combina texto narrativo, descritivo e dissertativo. O cara que faz a ponta, ele tem que usar um pouquinho de cada um desses textos. Quer dizer, descritivo, qual é a cena? O jogador vai bater o escanteio, eu digo, pois é, fulano nesse... Fulano é o narrador, tá? Pois é, fulano, nesse instante, João prepara-se para bater o escanteio do lado esquerdo. Olha, três zagueiros estão na pequena área tentando impedir a movimentação de Serginho. O atacante Serginho está um pouco encostado, praticamente encostado no bico da pequena área pelo lado direito. Isso é descrição. Aí o narrador disse, a bola correu, chutou pela linha de fundo. Eu digo, pois é, no cruzamento do João, a bola fez uma curva e saiu pelo outro lado. Serginho faz cara feia porque achou que a bola tinha que vir para ele, e não para o primeiro pau onde estava Danilinho. Então, isso é a cena em movimento, é o texto narrativo. Então, descritivo e narrativo. E o que eu expliquei, ele acreditou que a bola deveria vir para ele, porque ele estava mais bem posicionado. Isso é o dissertativo, eu estou explicando por que ele se chateou. O truque do ponta é combinar esses três elementos em uma rápida fala, porque você não pode falar demais, porque você vai tomar o tempo do narrador principal e você vai impedir que ele narre, de repente, um lance perigoso. E a outra coisa que eu fazia era entrevistar os jogadores. Em ambas, era um desafio, não vou negar para vocês. Atrás do gol, eu uso uma lupa, eu usava uma lupa, que tem até hoje aqui comigo, que é como se fosse um binóculo, só que por um olho só, porque como eu não tenho visão no olho direito, ela aproxima a imagem, só que ela é como se fosse um tubo, é como se eu estivesse olhando por um tubinho. Então, eu ficava, eu até já disse isso em algumas entrevistas que eu dei para reportagens de televisão, eu dizia, olha, eu ficava torcendo para os jogadores não fazerem lançamento longo, porque se faz lançamento longo, eu estou olhando, imaginem vocês, vou descrever para vocês, olhando por um tubinho, façam um tubinho com a mão assim e botem perto do olho, vocês vão reparar que vocês perdem o campo visual, vocês só estão vendo o que está na frente de vocês. Então, esse era o meu grande desafio, porque a lupa me dava uma visão tubular. E para entrevistar jogador, eu fazia um truque que era o seguinte, a gente aprende a se virar, dá um jeito, está quase acabando o jogo, o árbitro vai apitar o final do jogo. E eu tinha que correr para um determinado jogador para ser o primeiro. Naquela época era isso, era uma briga, quem é que vai entrevistar o craque do jogo? Então, como é que eu fazia? Todo mundo em cima do zico, geralmente. E o Flamengo tinha um jogador, olha isso, um ídolo, que foi técnico do Flamengo, campeão 2009, foi o treinador, o Andrade. O Andrade sempre dava ótimas declarações quando terminava o jogo. Ele fazia uma análise do jogo, ele dizia onde é que o time falhou. Então, a galera ia no zico, quando o narrador dizia, terminou o jogo, Marco Aurélio. Eu já tinha ficado dois minutos com o meu olho fixado no Andrade. Eu reconhecia pelo jeito de caminhar, pelo meião que estava mais baixo e tal. Terminava, todo mundo ia nos outros, ia pá, correndo, Andrade e o jogo? O que você achou? Não, realmente o jogo, não sei o que. No geral, é uma grande luta, queridas. E eu vou contar para vocês e para você ouvinte, você amigo, você amiga que estão ouvindo, teve muita coisa barra pesada no começo. Mas também, assim, de colegas que... Porque é um ambiente muito competitivo e não tinha essa política de inclusão naquela época, anos 80. Então, existiam mesmo colegas que tentavam... Ah, tira ele! Tira ele do jogo, ele não vai servir e tal. Mas, também tive muito apoio. O papo está muito bom, mas precisamos encerrar por aqui. Mas, calma, ele continua no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, gente! Esse é o terceiro episódio do podcast Papo Acessível. Eu sou a Gabriela Maiceno. Eu sou a Anívia Carolina. E eu sou a Jaila. Lembrando que esse episódio é uma continuação da nossa entrevista com o radialista Marcos Aurélio. Para escutar, acesse o segundo episódio da nossa lista. E continuando aqui, Marcos, estávamos falando sobre o capacitismo e você é coordenador da UNIR, a União e Inclusão em Redes e Rádios. Você pode contar um pouquinho do trabalho de vocês por lá, incluindo o capacitismo? Eu digo que a UNIR é uma instituição muito simples de explicar, porque a gente faz basicamente quatro coisas. A mais antiga delas eu já fazia no Ibase, que é treinar o terceiro setor para fazer rádio. Vamos supor, um grupo de ambientalistas que querem fazer um programa de rádio sobre meio ambiente, alugar um horário numa rádio comercial lá no Recife. Eu ia lá, dava o treinamento e tal. Então, esse é o nosso trabalho mais antigo que eu fazia mesmo antes da UNIR. Segunda coisa que a gente faz é o trabalho com as comunidades em situação de risco social. Ou seja, nós damos aula de rádio em favelas, em comunidades muito pobres e desses nossos cursos nasceram vitórias fantásticas. A terceira coisa que a gente faz é a capacitação de pessoas com deficiência para o rádio, para a TV e as mais variadas de eficiência. Só que sempre em turmas com todo mundo misturado. Porque nós da UNIR somos defensores da educação inclusiva plena. Nós não acreditamos em escola segregada. Nós somos radicalmente contra. Entendemos... Quando eu dou aula de história dos direitos da pessoa por deficiência, eu explico isso. A gente entende que a sociedade integracionista, que era essa que criou as escolas, escola nacional dos surdos, escola nacional de educação dos surdos, que criou o Instituto Benjamin Constant no Rio, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, perdão, o INIS, que criou o IBC, o Instituto Benjamin Constant, que criou aqui em São Paulo o Instituto Padre Chico. Essas instituições tiveram um papel, tiveram uma importância histórica, mas elas tinham que mudar suas lógicas a partir dos anos 90. E aí seria longo de explicar aqui que eu já debati esse assunto nessas instituições, em palestras, eventos, várias vezes, eu e outras seis pessoas, talvez sejamos no Brasil os que mais dão palestras. E a quarta coisa que a UNIR faz é o comunicador integral, que é um curso inclusivo e integral para treinar pessoas que já estudam na faculdade, já estudam jornalismo ou que já estão nos meios de comunicação para que essas pessoas tenham uma lógica mais inclusiva no seu dia a dia. Ótimo. Bom, Marcos, nós vamos focar agora exatamente no meio jornalístico. Nós estamos fazendo pesquisas há alguns meses sobre as pessoas com deficiência nesse meio e o que eu, Jaine e Gabi percebemos é que existe uma escassez de informações sobre a quantidade de pessoas com deficiência no mercado. Então, devido a essa falta de dados, nós nos focamos no que percebemos. nós percebemos, nós vemos que existem poucas pessoas com deficiência no jornalismo. Tem pessoas com deficiência, mas vemos poucas. Então, o que você acha que está faltando, o que você espera que melhore para termos mais jornalistas de PCDs, pessoas com deficiência nas redações, no jornalismo. O Brasil tem, provavelmente, umas 100 web rádios feitas totalmente por pessoas cegas ou com baixa visão. Mas, eu de cabeça conheço, olha, de cabeça eu conheço umas 30, mas vocês estão se referindo aos grandes meios e aí, realmente, vocês têm razão. Agora, o que é necessário para isso? Bom, primeiro entender que a história é processo. O recorte, a história não pode ser recortada com recorte antropológico. O recorte antropológico ele é útil para a percepção de um determinado momento, de uma determinada época e tal. Mas o recorte tem que ser histórico e sociológico, ele não é antropológico. O recorte para você entender essa história é entender essa história como processo. Por isso que é fundamental entender a história. É por isso que me assusta muito quando eu vejo um país em que muitas pessoas têm ranço, dificuldade de entender a história. Ainda mais jornalista, porque história e a língua, o idioma, são as principais ferramentas do nosso trabalho como jornalistas. Jornalista que não entende história nem o idioma, aí fica complicado. Com o idioma você vai escrever, falar, e com a história você vai entender que os fatos são uma sequência que tem uma relação de causalidade. Existem muitos fatores que vão influenciando ao longo do tempo para que a gente tenha um caminho ou outro. Então, se a gente entender a vida pelo ângulo histórico e sociológico, a gente entende que avançamos. E aí, essa frustração, Nívia, que com razão você deve ter sentido, puxa, que coisa, ela deixa de ser uma frustração total e passa a ser o entendimento de que estamos num processo. Porque, convenhamos, nos anos 80 eu era o único repórter de rádio com deficiência visual. Hoje temos muitos. então, existe um processo em curso. E agora sim, a segunda parte da tua pergunta. O que é necessário para que a gente aperte o acelerador da história? Porque a história é um processo que aí a diferença entre você ser defensor de uma sociedade mais justa, igualitária e tal, ou você ser um conservador. O que quer dizer a palavra conservador? Você gostaria de conservar o modelo da sociedade como ele está. o que é... E aí eu não estou nem falando dessa coisa mais direita, esquerda, não. Estou falando do conservador que geralmente é uma pessoa de direita, mas que ele quer mais... Ele quer que a sociedade não mude demais porque isso foge ao controle. Algo que muda demais foge ao controle seu. E aí quando eu falo de quem defende avanços sociais, nem estou falando só de esquerda, não. Estou falando também de muitas... Existem correntes de direita que também são defensoras de direitos humanos, de democracia e tal. Essas correntes, vamos chamar... É um termo hoje em dia meio gasto, mas enfim, vamos chamar de progressistas. Qual o entendimento que elas têm em relação à pessoa com deficiência? O entendimento é de que a história é um processo e portanto cabe a nós apertar o acelerador da história. O que é apertar o acelerador da história? Pressionar para que as leis... As leis conquistadas... Por isso que a gente sempre fala no movimento de pessoas cegas com baixa visão a gente fala em defesa e garantia de direitos. Pressionar para que esses direitos sejam realmente cumpridos. Pressionar para que aquilo que está na Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, seja cumprido. Pressionar para aquilo que o Brasil é signatário. O Brasil é signatário. O Brasil assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de dezembro de 2006, o Brasil assinou em 2008. Para que aquilo ali seja cumprido. Então, quando alguém diz assim, a escola não está oferecendo vaga para aluno com deficiência, o quê? Como é que é? Nos anos 80, a escola podia rejeitar uma pessoa. A escolinha primária lá que eu estudei, a escola que eu estudei, o meu ensino fundamental, ela podia, nos anos 80, anos 60, que eu comecei em 69, na escolinha Olavo Josino de Sales, na minha primeira série, ela podia dizer, ah, eu não quero o Marcos Aurélio aqui. Hoje em dia, ela não pode dizer isso, porque existem leis que obrigam a escola a aceitar a minha matrícula. Então, a história é um processo evolutivo. O problema é que essa curva evolutiva, ela não é, ela não é uma linha reta, ela é uma cobrinha, porque vai tendo retrocessos, avanços, retrocessos, avanços, retrocessos, avanços. E brinco com meus alunos, porque eu digo que tem sempre alguém puxando a cordinha para a gente retroceder. Então, vira uma cobrinha assim, não é uma linha reta, porque tem, é sempre a luta de quem quer que a gente vá para trás com quem quer que a gente avance. E qual é a vantagem? A vantagem é que hoje temos recursos legais, temos textos legais, temos um arcabouço legal para isso. Hoje temos mais gente conscientizada de que isso é importante. E mais gente que entende que segregar pessoas com deficiência é abrir mão de talentos. super concordo com o que você fala, acabou de dizer, porque eu, além desse trabalho, nos motivar de alguma certa forma, eu sempre quis estudar Libras, entender mais desse universo. E desde que eu comecei a estudar, a pesquisar, tudo ao meu redor mudou completamente. Tudo, tudo. Desde eu andar dentro de um transporte público até comprar um ovo no supermercado. Você passa a enxergar a vida na perspectiva daquela outra pessoa. Com certeza. E, tipo, realmente, o que você falou é um ponto, perfeito. Como o que você, eu já estou te elogiando, você, você disse que foi o primeiro, foi o pioneiro, como repórter esportivo. Certamente, você inspirou outras pessoas, a seguir essa profissão. Mesmo que essa pessoa tenha alguma deficiência, de alguma forma, você também já explicou isso para a gente. Como você se sente, se sentindo uma inspiração para essas pessoas? Me deixam bem emocionado, mas eu sou muito prudente com essas coisas, para não deixar que elas subam a cabeça. Uma das primeiras vezes em que eu enchi meus olhos de lágrimas sobre isso foi quando vieram conversar comigo, já agora, mais para cá, 2010, 2011, dois rapazes, ô Marcos, eu sou o Gilson, sou o presidente da Associação dos Ex-Alunos Benjamin Constant, estou trabalhando na área jurídica. aí, eu sou o Josemar, que estou trabalhando também com a área jurídica, amigo do Gilson e tal. Ah, que legal! Depois, ambos passaram a ser Josemar Araújo, atualmente, até bem pouco tempo, foi professor de direito na Veiga de Almeida, aí no Rio. E o Gilson foi presidente, agora voltou a ser, está com o novo mandato, da Associação dos Ex-Alunos do Benjamin Constant, e é comentarista do programa do Francisco Barbosa na Rádio Tupi, comentarista convidado. E aí, os dois vieram, Marcos, você talvez não vá lembrar, porque a gente era criança e tal, mas, você lembra que você deu uma palestra no Instituto Benjamin Constant, na URCA, em 1993? Eu falei, lembro. Então, tinha duas crianças, cegas, negras, quer dizer, um mulato, outro negro, sentados nas cadeiras da frente, nós tínhamos aproximadamente uns 12, 13 anos, e, nós éramos meio assim, pessimistas, com uma série de coisas. Desculpem. E, quando a gente viu você falar, e a gente disse, caramba, esse cara que está falando para a gente é o mesmo que a gente ouve no rádio, na Rádio Tupi? Nossa, é o Marcos Aurélio. Foi ali que a gente ganhou garra, vontade de exercer uma profissão. Marcos, Zé, eu acho que você emocionou aqui todas nós, né? Muito, muito incrível, assim, ver todas essas coisas que você mencionou, que você comentou, até as pessoas mesmo, né? Que você citou, assim, foi um prazer enorme, enorme mesmo, conversar com você. mas, para a gente finalizar em grande estilo, eu queria muito que você fizesse as suas considerações finais, né? Que você passasse uma mensagem para esse público que muitas vezes sofre mesmo com capacitismo, com preconceito, com falta de... até mesmo o Estado, né? Não ampara, então eu queria que você passasse essa mensagem de inspiração, assim, de incentivo para elas continuarem a buscar os seus sonhos, né? Não só na área do jornalismo, mas em outras áreas que tudo é possível, né? Eu queria que você encerrasse aí com essa frase motivacional. A palavra mágica, entre aspas, esse mágica, tá, gente? Para agora é atitude. Atitude que inclui. É atitude que cada pessoa, na família, na escola, no trabalho, nas ruas das cidades, nas empresas, empresários e funcionários, é atitude que cada pessoa deve ter para aproveitar talentos e fazer desse mundo um mundo mais solidário, mais justo, um mundo que leve em conta que a diversidade é riqueza. O que é atitude que inclui numa empresa? É o empresário que prepara a sua empresa para receber todo tipo de pessoa. Portanto, tem tecnologia assistiva, tecnologia acessível, tem os computadores todos adaptados, tem rampa, porque esse empresário e essa empresária não são trouxas e sabem que podem estar perdendo um grande talento apenas porque não adaptou a sua empresa para receber o talento. A atitude que inclui na empresa é deixar a empresa pronta para a diversidade humana. E, para finalizar, a atitude que inclui na relação do respeito. Não existe inclusão sem o respeito. O respeito pelos direitos básicos do cidadão, da cidadã, o respeito pela garantia e pela defesa desses direitos. E esse respeito se resolve não só com o texto legal. Se resolve, sim, com o texto legal, olhando para as leis e dizendo isso não pode, isso não pode, isso aqui também não pode. Mas entendendo que esse texto da lei não está ali por acaso. Esse texto dali, esse texto está na lei, porque foram anos e anos e anos e anos de luta. Marcos, foi um prazer conversar com você. Foi uma honra ouvir aí toda a sua história. Não só para mim, mas para minhas companheiras, Anívia e Jaini. E para toda a sociedade. Foi uma honra mesmo. Um prazer estar com você aqui nesse bate-papo, nesse papo acessível. E eu vou encerrando a nossa entrevista de hoje. Muito feliz por tudo que a gente debateu, por tudo que a gente discutiu. E é isso, gente. Até um próximo episódio. Encontro com vocês aqui no Papo Acessível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho